O meu nome é João Fernandes Tomás e venho aqui fazer uma pequena palestra sobre mudança, humanos e avaliação do desempenho de pessoas. O que é que pretendemos? Pretendemos, para já, interagir na área da mudança, o que é que é isso de mudar alguma coisa, as organizações. Vamos falar de humanos. Porquê humanos? Porque realmente temos recursos humanos, mas também temos pessoas humanas e provavelmente pode não ser exatamente a mesma coisa e depois iremos falar exatamente num modelo de avaliação do desempenho aplicado a pessoas humanas dentro de uma instituição de solidariedade social, dentro de uma IPSS. No fundo, deste debate esperamos que alguma coisa resulte e que seja clarificador das consciências e dos conceitos envolvidos naquilo que vamos apresentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.